Muito bem, meus amigos, prosseguindo com o programa Hilda e Brando Marques, agora na sequência a hora da verdade, a hora da entrevista, que aqui a gente convida profissionais liberais de todos os segmentos da sociedade pra gente ter uma conversa amistosa, né, a respeito da sua parte, da sua área, e é assim, e hoje eu tenho um prazer muito grande de receber aqui no nosso programa uma pessoa por quem eu tenho um carinho enorme, muito embora não extravase isso, mas ele sabe disso, que eu tenho um carinho muito grande por ele, pela família, porque nós fomos garotos de calças curtas pelas ruas dessa cidade, ainda no tempo porque Carpino era uma cidade bucólica, não é? E nós nos encontrávamos, e vi uma família aqui, eu conhecia meu pai, o pai dele, o senhor Ferreira, conhecia a família da gente também, eu, Paulo Marton, e depois eu fomos embora pra Recife, porque a gente tinha que procurar campos melhores na área da profissionalização, passei quarenta anos em Recife, e quando eu volto, encontro com o meu amigo Ferreirinha, como secretário de educação, que me deixou muito feliz e satisfeito. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui nesse programa o secretário de educação de Carpina, José Ferreira Filho, mais na intimidade dos amigos mais próximos e da família, a gente chamar de Ferreirinha. Mas secretário, primeiro prazer grande pelo aqui no nosso programa, o secretário José Ferreira da Secretaria de Educação do Carpina, e a secretaria e o ensino do município de Carpina está em primeiro lugar na Mata Norte, é porque conseguiu um número bem elevado no índice de desenvolvimento da educação básica de dois mil e vinte e três, quer dizer, não é desse ano, é do ano que passou. E à frente desta batalha toda, que a gente sabe que o ensino no Brasil, seja ele estadual, seja ele federal ou municipal, a gente sabe que é precário, mas com muito denodo, com muita aplicação, é, e o Ferreirinha tem isso. Secretário José Ferreira tem todas essas qualificações, serenidade, paciência, dedicação no que faz e a sua equipe de primeira qualidade. Ele foi batalhando para melhorar essa equipe da educação municipal, estamos aí colhendo os louros que vêm lá de cima. Já cumprimentei aqui o secretário. Secretário, bom dia e muito obrigado por ter vindo ao programa, né? E vamos começar, desde quando você é secretário de educação do município de Carpina? E aí, Debrando, pra mim é uma satisfação muito grande, um prazer enorme, né? Poder estar aqui nessa manhã com você, participando aqui do seu blog, né? Pra mim foi uma alegria tremenda quando eu recebi o convite, né? Obrigado, obrigado. E somos amigos aí de, como você vem falando, em bons tempos. É, bons tempos. E você falava de uma Carpina que era aquela cidade pacata, né? Onde nós caminhávamos, brincavamos nas ruas dessa cidade e é muito bom, é muito bom rever e lembrar desse tempo, porque eu acho que faz parte da nossa história. E naquele tempo nosso a gente entrava na cara dos vizinhos, na cara, sem pedir licença, albuçava, aí veio tomar nada. Exatamente, era um período que a televisão tava chegando, né? É. E a gente não tinha aquela condição de comprar a televisão, a gente ia até pra casa dos vizinhos. É verdade. E muitas vezes a gente foi até a tua casa, teus pais recebiam muito bem, né? A gente, a cada dia que chegava, vamos lá. Mas eu quero falar que o alegria é muito grande poder estar aqui, né? Você já chegou a contar cabelo com o meu saudoso pai, né? Sim, sim, é verdade. Seu João é uma pessoa maravilhosa, com o Marcos, né? Tinha Beto e todo mundo, né? Então a gente viveu ali, perto do poço de Carlos Alberto, né? Exato, é. Perto de seu Atanasio ali, né? Eu era vizinho de Atanasio e foi uma coisa, foi um tempo bom, né? Foi um tempo bom. Temos história pra contar. É verdade. E então, o tempo foi passando e é claro e evidente, somos filhos da terra. Eu costumo dizer que minha primeira escola foi uma escola municipal, ainda com cinco anos, ali no Eliane Carneiro. Foi minha primeira escola, minha vida acadêmica começou lá. E daí passamos pra a rede estadual e nos formamos, né? E me graduei, inclusive fora do país também. E daí a vida continua e tive o maior prazer em dois mil e vinte e um de receber o convite de uma pessoa maravilhosa, inclusive trago comigo um abraço do nosso prefeito Manoel Botafogo. Ah, muito obrigado. Estive com ele ontem, meu amigo. E ele disse da alegria, da satisfação em poder conhecer e ser amigo seu. E daí recebi o convite em dois mil e vinte e um foi quando nós assumimos a pasta da educação e é trabalho, né? Nós trabalhamos, a educação, ela sempre foi uma secretaria que busca, né? Um trabalho de qualidade, uma educação de qualidade é a meta de cada um de nós gestores. E daí o tempo, o tempo vai nos ajudando. Quando nós chegamos, estávamos numa pandemia do covid, que era desafiador, né? Muito difícil. Muito desafiador, onde nós não tínhamos as escolas, os nossos alunos estavam em casa, a logística de atividade, o envio de merenda para as famílias, né? Os kits escolares. Então foi um momento de muito desafio. Mas nós atravessamos e os especialistas falavam que o pós-pandemia talvez fosse pior do que a pandemia. Eu particularmente não acreditava, mas vivenciamos a pós-pandemia, ainda estamos vivenciando, que é muito realmente, muito mais desafiador, porque nós estávamos cuidando das nossas crianças, mas eles estavam em casa. E a volta dessas crianças. A volta foi tremenda. Então o impacto na educação, não a nível municipal, como estadual e federal, foi muito grande. Os especialistas procurando, o MEC procurando alternativas, todas as instituições voltadas à educação eram um momento de desafio. Mas graças a Deus, né? Conseguimos com muita, muita dedicação, com muito trabalho, uma equipe maravilhosa que nós montamos, né? Com a dedicação, o entusiasmo e o carinho do nosso prefeito, mandou o Botafogo, ele que me cobra todos os dias uma educação de qualidade. Então passamos 21, 22, 23, estamos terminando uma gestão, graças a Deus, com índice maravilhoso, né? Do IDEB a nível nacional. Nós sabemos que a meta do governo federal era nota 6, nós chegamos a 5,7, igualamos ao governo do estado. Hoje nós somos o primeiro. A meta é 6, da Secretaria da Educação. Do MEC. Do MEC. A 5,7. 5,7. Quase que bate. Quase que bate. Chegamos a equiparar com o governo do estado, né? E hoje, graças a Deus e ao trabalho de toda a equipe, de todas as nossas 30 unidades escolares, hoje, 30 gestores comprometidos com a educação da nossa, da nossa cidade, né? Nós levamos a sério, nós fazemos o melhor. Não poderia dizer também que a, o mérito não é a educação só. Mas nós, enquanto gestão, nós trabalhamos em conjunto. Por exemplo, vai a minha gratidão a nossa secretária de saúde, Jacelene, quando ela tem nos apoiado, nós caminhamos juntos. A educação sem saúde não funciona. Então, é um relato muito grande, é uma história muito bonita, de muita dedicação, muito trabalho. Como também a Secretaria da Ação Social, a Secretaria de Obras, tem nos apoiado nos investimentos, das reformas e construção das nossas unidades escolares. Recentemente, nós inauguramos a creche do pastor Manoel Isidoro, o pastor Manoel Amaro, né? Anteriormente, que é uma do Santo Antônio, do bairro Novo. Bairro Novo. Teve uma do Cajá também, né? É, que é o Maria Isidoro, que foi antes do pastor Manoel Amaro. Isso. Uma escola pra infância, uma creche pra infância do FMDE, uma escola, uma creche muito bonita, onde nós estamos dando... Instalações muito... Todas novas. Algo maravilhoso que a gestão Manoel Botafogo tem feito, né? Então, o investimento não para. O investimento na educação, ela não para, é crescente. Investimento na área de materiais didáticos, paradidáticos, laboratórios em 3D, laboratórios de biologia, de matemática. O investimento hoje é muito grande. Hoje, a gestão Manoel Botafogo tem feito a diferença da Mata-Norte. O secretário... Estou conversando aqui, pessoal, com o secretário de educação do Carpino, né? José Ferreira. Você fala aí, porque eu conheço poucos secretários, mas os que eu conheço têm se dedicado mesmo à gestão com afinco. É o caso de Jacilende, que é da Secretaria de Saúde. É o caso do secretário Sérgio, que chamam Sérgio Ratinho, que é o Sérgio Zinho, o seu caso, entre outros. Essas secretarias trabalham... A Secretaria de Ação Social, por onde passou até um irmão meu, que é Josias Marques, que é do muito contato com as pessoas da periferia, as pessoas necessitam de cesta básica, o Cade Único, essa coisa toda. E você diz que a Secretaria de Saúde tem um papel preponderante, juntamente com a Secretaria de Saúde, no caso do ensino básico. Em que sentido ela leva a saúde, seus servidores, profissionais da saúde para a escola, é nesse sentido? É, nesse sentido. Nós temos um apoio muito grande, é como eu te falei, não só da saúde, como a ação social, obras, administração, todas as secretarias juntas. Mas o papel da saúde é muito importante, junto à educação, porque está cuidando das nossas crianças. No tocante há um tratamento dentário, para você ter ideia, nós temos o CELCA, o Centro de Odontologia do nosso município, ali no bairro de Santo Antônio, no bairro novo. E a gente tem, por exemplo, no dia de hoje, o espaço voltado para o cuidado com os nossos alunos, a parte dentária, alunos autistas, alunos, enfim, toda a rede das 30 unidades escolares passa pelo tratamento dentário. Você falou num segmento aí, que era discriminado até pela sociedade, os autistas. Os autistas, antigamente, tinha até uma escola, tinha até escola que era especial, este paraíso. Mas eu tomei conhecimento que hoje ele estuda na mesma escola que os outros alunos. É, a inclusão. Como é que você consegue fazer isso? Então, esse é o papel fundamental da educação, que é a inclusão. Hoje nós temos os nossos alunos autistas. Primeiro, Heidebrandt diz que, a pesquisa diz que em uma população, 3% de uma população é o que tem autismo, né? Seja no nível 1, 2 ou 3. O nível 3 é um nível bem agressivo, que muitas vezes depende de mais terapias para que eles sejam controlados, medicação e tudo mais. Então, hoje, Carpina, ela tem um centro do autismo, coisa que a Mata Norte não tem. São poucos centros que existem no estado. Hoje, Carpina tem um centro do autismo. Você tem ideia, quando nós assumimos a pasta em 21... Isso é uma ONG ou a Prefeitura da Apoio, a Secretaria da Apoio, como é isso? Sim, apoio do governo do Estado, governo federal e governo municipal. Todo mundo junto, trabalhando no autismo. Porque a inclusão é a realidade hoje, né? Me faz lembrar que lá no passado, os autistas eram tratados em salas separadas, como você me falou. E hoje há uma inclusão. A inclusão é exatamente aí. É fazer com que ele esteja no mesmo ambiente do aluno que não tem o autismo. É claro e evidente, para isso, a gente tem os auxiliares, a gente tem os cuidadores, né? Que dá o apoio e o suporte. Esses cuidadores, esses auxiliares são capacitados pelo município. Os professores receberam. Professores também, tudo capacitados, né? Através de formação, que nós temos feito isso a cada tempo. Mas o que eu quero falar é o seguinte, que, como eu estava voltando ao que eu estava falando, é que três por cento da população tem autismo. A estatística diz isso. Sei. Então, hoje, vamos dizer, Carpina beira aí os cem mil habitantes. Então, eu teria que ter três mil pessoas com autismo dentro da cidade. Hoje, a gente, quando nós assumimos aí a pasta, em dois mil e vinte e um, a gente tem a escola, aqui ao lado da prefeitura, uma sala multidisciplinar, onde nós cuidamos dos nossos alunos. É aquela casa de esquina ali. Casa roda. O caso dos cavalcantes, né? Funciona, funciona a juventude e do lado esquerdo funciona essa sala multidisciplinar. Onde? Aquilo ali, aquela casa lá, é um apêndice da Secretaria da Educação. Sim, e saúde, né? A gente trabalha em conjunto. Sei. Então, o que que acontece? Tinha cento e cento e nós assumimos, quando nós assumimos e tava em reforma, mas aí reativamos o projeto e, pra você ter ideia, eu fizemos uma parceria com a Jacilene, com a Secretária de Saúde, ela disponibilizou o psiquiatra infantil, onde nós conseguimos fechar o laudo de todos esses alunos. Só que a realidade é outra. Hoje, a gente tem mais de quatrocentos alunos, quase quatrocentos e cinquenta alunos. Puxa vida! Pra você ter ideia, a gente tem uma uma lista de espera já. Hoje, a gente tem cinco psicopedagógicos, a gente tem três psicólogos voltados em atendimento, né? Em laudo pedagógico, que facilita, junto com a saúde, o fechamento dos nossos alunos autistas. Então, é um desafio, é crescente, mas o investimento é muito alto, o governo municipal, ele tem nos dado a condição de trabalho de uma forma maravilhosa e é por isso que hoje nós somos, digamos assim, referência no tratamento do autismo na nossa Mata Norte. Que coisa boa, rapaz. Uma notícia boa de se receber e de transmitir para os nossos amigos de cadeia, porque realmente é muita gente, né, rapaz, nesse setor. É, pra você ter ideia, é como eu te falei, eu tenho quatrocentos e cinco, mais de quatrocentos e cinquenta e tem mais uma lista de espera, a Jacelene, secretária de saúde, já tem uma quantidade enorme de pessoas sendo tratada no centro do autismo. Aí a gente tem o Instituto João de Tito, né, nós temos o TEA, que tem nos ajudado, tem trabalhado também em parceria conosco e fazendo com que a gente traga o melhor para os nossos alunos. Você tem ideia, há um investimento muito alto também, não é só esse aluno estar na sala de aula, mas é a locomoção do aluno da casa dele para para as nossas escolas. Esse é o município que faz? Sim, hoje nós temos carros com acessibilidade que pega os alunos e leva até a escola, depois traz e leva para casa. Hoje nós temos 15 rotas dentro dessa cidade. Rotas que saem de toda a zona periférica do centro, trazendo para todas as unidades escolares, manhã, tarde e noite. É uma... À noite também? À noite também. Nós temos o EJA, não é? Nós temos o EJA em três unidades escolares, nós tínhamos em seis unidades, aí nucleamos para três. Hoje eu tenho o EJA Eliane Carneiro, eu tenho o EJA Irineu de Potes e tenho o Bela Vista, lá no bairro... O EJA é aquela de... Educação jovens e adultos. Jovem e adultos. Mas você fala aí que tem 30 unidades escolares do município. Dentre essas unidades, você aponta as unidades em tempo integral? Temos. Nós fizemos adesão do governo federal, escola em tempo integral, né? Hoje nós temos a Eliane Carneiro, que é em tempo integral, os sextos anos, porque é algo crescente, né? Hoje sexto, amanhã sexto e seto, depois sexto, seto e oitavo e aí vai fechar tudo. E temos também a creche Bruna Raíza. Hoje nós temos quatro creches, tá certo? E uma quantidade enorme de escolas que também têm educação infantil. Essas creches, só pra gente deixar a população formada a respeito dessas creches, atinge que faixa etária? A creche desde o bebê, né? Desde o bebê, a escola em tempo... A creche em tempo integral, que o Bruna Raíza, por exemplo... Pega de um ano? Pega de... a partir de oito meses, aí a gente vai... Ah, é? E vai até... Vai até terminar. A mãe deixa a... Deixa lá, tem a oportunidade de trabalhar, ele fica sob os nossos cuidados, cuidar dos nossos gestores, cuidar dos nossos coordenadores, professores, auxiliares e cuidadores. É todo mundo voltado para aquela criança, o bem-estar dela. Essa é isso. A quantidade dessas crianças nas creches, você tem uma ideia? Então, hoje a gente passa de oitocentos alunos. Quase mil, quase mil pessoas. Crianças nas... Isso, nas quatro creches, né? E também nas escolas que oferecem o ensino de educação infantil. A mãe deixa a criança na creche para ir aprendendo os primeiros passos da educação, mas também por causa da merenda, que às vezes não tem casa. A mãe sai, deixa uma coisinha lá e a merenda é muito importante nas creches. O que é que se oferece a essas crianças? Então, é uma alimentação totalmente balanceada, né? Certo. Nós temos nutricionistas que fiscalizam, fazem os cardápios, né? E levam para a unidade escolar. É claro e evidente que cada escola e cada em cada comunidade tem uma realidade diferente, não é? Verdade? Então, mas a escola em tempo integral, o aluno tem todas as suas refeições, do que há de melhor, né? Hoje nós oferecemos desde a papa, com chocolate ou não, até ao frango, a costela, né? A carne moída, a charque, então há toda uma estrutura voltada para a alimentação dos nossos alunos. Esse dinheiro dessas merendas, dessa alimentação, é todo do município ou o governo federal manda? Não, nós sabemos que o valor que nós recebemos, Idel Brando, é muito irrisório. Irrisório. A contrapartida do município tem sido uma coisa fantástica, né? O governo municipal tem feito a diferença. A questão da merenda é de qualidade, verduras, frutas, agricultura familiar chega a cada 15 dias, tá entendendo? Há uma uma central de distribuição, uma logística muito importante, porque a meta é atender as unidades escolares. Você tem ideia, hoje nós temos 8.500 alunos na rede. Como é? 8.500 alunos na rede. Você tem ideia, nós temos mais de 650 professores. Você não imagina, mas temos mais de 240 cuidadores. Hoje nós temos muita gente envolvida em uma educação de qualidade. É verdade. E é preciso, é preciso um olhar clínico ou olhar crítico sobre essa alimentação, porque trata-se dos primeiros anos de vida de uma criança, mãe, quando deixa lá, ela deixa com toda a confiança para que o município dê uma alimentação de boa qualidade. E a gente sabe que, a gente sabe que o que o governo federal manda, eu até um dia, uma professora que trabalhava com uma merenda, ela disse a mídia, o governo manda, por exemplo, para um lanche de uma criança, 30 centavos. Eu digo, não dá nenhum pão, né, para você se dá, não. E o município arca com o resto dessa merenda, como o senhor está dizendo aí, frutas, legumes, carnes, tudo, tudo, tudo. Essa é uma alimentação balanceada, que tem que se ter cuidado, né, professor? Com certeza. E o município tem que ter essa dedicação e esse olhar clínico para isso. E mais ainda, aquela criança que tem, por exemplo, tolerância à lactose, nós temos todo um cuidado, o nosso nutricionista visita as nossas unidades semanalmente, né. Hoje nós temos cuidado com a merenda, que é uma exigência, inclusive, do Tribunal de Contas, Ministério Público. Hoje a gente tem merenda de qualidade dentro do prazo de vigência, de validade. Hoje a gente tem que estar dentro do espaço, né, favorável ao seu armazenamento, né. Então, hoje há uma logística fora do comum, no cuidado com nossas crianças. Então, a criança hoje no município de carpina, ela, a família entrega pra escola e vai embora trabalhar na certeza de que vai ser bem cuidada. Aí toma seu banho, bota seu perfume, tem seus brinquedos, tem a hora do sono, né. Nós temos as escolas, né, climatizadas, né. Eu posso dizer que uma grande parte das escolas já está climatizadas, mas aí tem um detalhe que nós chegamos a 95% das escolas climatizadas, mas nós temos um problema com a energia, a energia, né, porque há uma necessidade, como os prédios foram antigos, né, e nós tivemos que... E restaurar essa... Restaurar a instalação elétrica, pra você ter ideia, nós tivemos que investir muito em transformadores, porque a capacidade, mesmo sendo trifásico pra entrar, não suportava 10, 12 ar-condicionais. Aí vocês tiveram que comprar... Então, houve um investimento do governo municipal no tocante à compra de transformadores, que é também um engasgo com o governo estadual, eu conversando aqui, junto aqui numa... num encontro que nós tivemos com a nossa governadora, e ela citava o problema que estava tendo no estado, só que ainda pior do que o município, porque nós dependemos de transformador, e o estado depende, às vezes, até de centrais, pra colocar dentro das escolas. Sim. Então, é o desafio, né, todos os projetos já estão aí em andamento, e logo, logo, nós estaremos com toda a rede climatizada, né, o que nós podemos fazer, a gente faz, nós estamos dependendo da Neo Energia também, pra que possa fazer as ligações. Então, você pode passar numa unidade escolar municipal, você vê um poste enorme, com uma central enorme, um transformador enorme, só pra atender a... Investido pelo município. O investimento é muito alto. Olha, e, Delbrando, hoje, a gestão Maná, o Botafogo, tá de parabéns por um investimento muito alto. Pois não, pois não. Eu tenho ciência, mais ou menos, que a da sua secretaria é uma secretaria, que é um primor de secretaria, mas também a Jaceliane esteve aqui, a gente conversou a respeito da saúde, que a gente sabe que é precária no país todo, e, às vezes, é preciso que alguns candidatos ou remers vereadores transportem pessoas pra Recife, para o Hospital do Câncer, ou Getúlio Vargas, ou a Gaminô Magalhães, porque não tem aqui o básico, o necessário para o atendimento daquelas pessoas. Mas ela tem feito um trabalho muito minucioso também, né, procurando atender aqui e ali, a unidade mista, já é, não é mais aquela unidade mista de antigamente, e faltava até Mercúrio Cromo, hoje a gente chega lá, é bem atendido, um quadro de profissionais à altura, eu tive um descompasso, um desconforto, até numa festa de livro, do livro que teve aí, e me atenderam, o pessoal da saúde tá lá, me atenderam, me levaram, fui atendido na unidade mista, fui atendido muito bem. Agora, a Secretaria de Agricultura, não quero falar da Secretaria de Cultura, que também vem fazendo um trabalho de desenvolvimento muito grande nessas festas que tem, porque Capina é um polo, e quando no polo é feito as festas juninas, ocorre muita gente pra cá, por ser perto agora com essa, ou alargamento, ou essa ampliação da BR-408, o pessoal vem de carro, brinca aqui, vai e volta, não precisa nem de hotel. Mas a Secretaria de Educação, ao seu comando, tem deixado os munícipes muito satisfeitos com o trabalho profícuo que vem sendo feito, e no que você tá detalhando aqui. Mas eu vou fazer um breve intervalo, e eu volto já já pra continuar aqui, conversando com o meu amigo, o professor José Ferreira, carinhosamente, conhecido também na roda dos amigos mais íntimos e dos seus familiares, como Ferreirinha. A gente volta já já pra dar continuidade a essa conversa. Vale dos Anos Dourados, em Carpina, boa música, magia, sonho para recordar e dançar. Dia 14 de setembro, no clube de Campo Planalto, em Carpina, essa será a festa do ano, com a banda Rossi, a original! Programa Hidelbrando Marques, o comunicador social. Muito bem, meus amigos, estamos voltando aqui na sequência Hora da Verdade, a sequência das entrevistas, das conversas com autoridades, com personalidades, com profissionais liberais, e hoje, como eu já disse a vocês, no começo desta conversa, eu tenho a satisfação, a grata satisfação, de receber aqui neste programa, o secretário de educação do Carpina, meu amigo José Ferreira. A gente está conversando aqui a respeito do desempenho da Secretaria de Educação do Carpina, que vem, inclusive, sendo elogiada. Eu queria perguntar, nessa volta nossa, ao que se dá a esse primeiro lugar da zona da Mata Norte, Ferreira, no... Como é que chegamos lá, do IDEB, com esta nota altíssima, com as beiranda do Estado, empatando com o Estado, e beiranda do federal, né? Como é que se deve isso aí? Isso deve à dedicação dos nossos profissionais, Eduardo. Eu acho que quando nós alinhamos, alinhamos todas as ações da educação em prol de uma educação de qualidade, nós primamos por uma questão mesmo de qualidade. Passa por uma questão de responsabilidade. Hoje nós temos verdadeiros ícones da educação do nosso município, né? São talentos que nós temos dentro da rede municipal, seja efetivos, né? Daí vai o meu abraço dos efetivos e contratados, porque nós não temos diferença. A gestão não faz diferença entre ser contratado e efetivo, mas é dedicação, né? É muito trabalho. Eu posso dizer que nós respiramos educação. Tá no sangue educação. Eu tenho mais de 35 anos de sala de aula. Você foi talhado para a educação. Já passei por... Pela sua paciência, você faz disso um sacerdócio. É, eu acho que todos nós, se você falou a palavra certa, eu costumo dizer nas reuniões que cada um profissional da educação, ele tem um sacerdócio dentro de você. É. Como eu falei, eu tenho 35 anos de sala de aula, sou professor de carreira do governo do estado, sou da... Quais foram as escolas, os colégios que você selecionou? Ah, então é bem vasto, né? Mas vamos lá. Eu sou, como eu já falei, professor de carreira do governo do estado, né? Foi quando o nosso prefeito, quando o Botafogo me pediu em cedência em 2021 e o Paulo Câmara me cedeu para a cidade. Mas aí eu fui do Colégio Marista do Recife, né? Passamos 10 anos lá na Corte da Vista. Ali é a aplicação. Um dos fundadores do GGE, com o Marcelo Folha dela e Everton, lá em Boa Viagem, né? Fui da rede Avançar, fui da rede Positivo, fui da rede Sousa Leão, ali no Cordeiro, 19 anos, 10 meses. Os filhos estudaram lá no Sousa Leão. Não, estudaram todos aqui na Hermelinda Corrêa, né? A minha felicidade é que todos saíram daqui, do Hermelinda Corrêa foi para o Colégio de Aplicação, do Colégio de Aplicação, direto para a Universidade. Hoje são três homens, graças a Deus, três maravilhas que Deus tem dado de presente à minha esposa. Pode dois, já sei. Como é o seu esposo? É a Ângela Cristina. Vamos mandar um abraço aqui para ela, que também é devido muito, é um casal muito admirável, né? É uma três filhos. São três homens, dois já são engenheiros, né? E que eu sou grato à gestão porque estudaram todos em Recife, foram transportados os nossos ônibus, né? E o terceiro me deu alegria também, que é o caçula, de antes de ontem começar a Universidade Poli de Engenharia também. São todos engenheiros. Que maravilha, é um presente, né? Então, quando nós falamos de educação, nós falamos de qualidade. É. Então, passei por todas essas redes, passei pelas universidades, né? Fui coordenador durante muito tempo de mestrado e doutorado em várias universidades. Então, isso faz a gente nos capacitar. É verdade. Então, para mim, é uma honra estar à frente de uma pasta e agradeço sempre ao nosso prefeito Manuel Botafogo. Ele que disse que nunca alisou as cadeiras das universidades. Mas o interessante é que todos os dias, em Delbrando, nós aprendemos com o nosso prefeito. Ele tem um olhar clínico, né? Ele sempre tem aquele detalhe. Muitas vezes, quando nós estamos despachando, eu disse, meu prefeito, como o senhor vê isso aqui? Ferreira, como é que você vê primeiro? Aí eu falo e ele diz, não, mas vamos fazer assim, assim, assim. E olha que é de uma sabedoria, de uma sabiência muito grande. Eu digo a ele que é de Deus, né? O homem que administra a saúde, o homem que administra a educação, o homem que administra a ação social, administra em qualidade perfeita a obra, né? Porque ele é um... Ele é um conselho do aço, né? Com excelência que ele faz todo esse trabalho. Então, é um prefeito que nos deixa muito à vontade, que nos cobra, que nos chega perto e que dá opinião. Mas que ouve também você, né? Sim, com certeza, ele nos deixa assim bem à vontade, né? Ele quer ouvir as nossas opiniões para que a gente possa fazer a melhor gestão. E eu queria também pontuar aqui a questão do transporte. Sim, eu queria chegar, porque todas as noites, basta você sair aqui, que eu moro na rua Oliveira Lima e atravessa a Penha Noveno, nós estamos aí frente à Igreja Matriz, que é a Prata São José. E centenas e centenas de estudantes pegando ali a condição, que são ônibus escolares, que a Prefeitura põe à discussão dos estudantes universitários para ir, não só para Recife, mas para outras cidades de onde tem também faculdade, né? Universidade, não é isso? Qual é a frota de ônibus desse município? Qual é a questão da manutenção, que é o principal, tem que dar segurança a esse pessoal? Como é que funciona essa engrenagem toda? Essa logística é uma logística muito, muito, muito boa, né? Quando eu digo muito boa, é que requer muito cuidado, né? Hoje nós temos, graças a Deus, uma frota de trinta e três ônibus. Trinta e três ônibus? Trinta e três ônibus. Ônibus com acessibilidade, ônibus climatizados. Hoje eu posso dizer que os meus dois filhos, que eu acabei de relatar, que são formados hoje, utilizaram o transporte município. E foi, né? Hoje o Caçula também está usando o transporte município. Como todos os alunos carpinenses, tenho que agradecer por um transporte de qualidade totalmente revisado, periodicamente revisado, pneu, tacógrafo, câmara de ré, tudo que você possa imaginar. Motoristas experientes, né? Com certeza, motoristas capacitados e formados em transporte solar, que é uma exigência do Tribunal de Contas. E do Detran, envolve o Detran, tudo isso, né? Sim, trabalhamos todos juntos, né? E o Ministério Público tem nos ajudado nesse sentido, Tribunal de Contas tem nos orientado também, de forma que a gestão já tem o seu cuidado, mas os cuidados que chegam pra gente já nos permite ter um transporte alinhado, revisado e novo. Nós enfrentamos problemas com transporte lá no passado, não adianta que tá falando do passado, mas hoje eu quero falar do presente, hoje eu quero dizer que o nosso aluno universitário, ele tá, ele tá, digamos assim, gozando de um privilégio de poder ter carros novos. Trinta e três anos? Trinta e três. E a demanda dessas perguntas? Você tem ideia, Recife atendemos todas as universidades, manhã, tarde e noite. Seja federal, seja federal rural, seja o Instituto Federal, seja Uninação, seja Unib, todas as universidades nós atendemos. Nós temos rotas dentro de Recife, os carros saem de manhã, saem de tarde, saem de noite. Nós temos o atendimento a Nazaré da Mata, tá certo? Manhã, tarde e noite. Nós temos Vitória de Santo Antão, tarde e noite. E nós temos Limoeiro também, a noite. A Facal. A Facal. Então, além das quinze rotas internas dentro da nossa cidade, dentro do nosso município, nós temos as rotas que atendem a, exatamente, aos nossos alunos universitários. Uma coisa que eu noto também, é, de outras cidades, é carro de esses homens escolares, fazendo o périplo para, para praias, para o jogo de futebol. Eu nunca vi um ônibus de caprino fazendo isso. Não, temos que ter muito cuidado, né? Nós precisamos ter um... Quem vem até para atender uma demanda de um variador, não, então levamos para o sol, para fazer um piquenique aí, solicita desses ônibus da Prefeitura, Secretaria da Educação. Mas eu noto que vocês têm um cuidado com isso, né? Muito cuidado. O transporte escolar, ele é, ele precisa de ser cuidado, né? E cuidar, e dentro de uma primazia, de não acontecer acidente, de cuidado de não acontecer alguma coisa errada. Então, há uma preocupação da gestão muito grande no tocante, a liberação de carros. É, isso é muito importante. Porque eu, quando, outro dia aí, teve um ônibus já de um cidade, me parece que foi pombos e caiu de uma ribanceira e machucou não sei quantas pessoas. Não sei se houve vítimas fatais, mas eu, olha, eu digo, rapaz, o que foi que foi? Você disse que faltou freio. Digo, é preciso. Eu nunca ouvi dizer, nem de outrora e nem de agora, principalmente, que ônibus de caprino pode até ter quebrado, porque o carro, olha, é como a gente, né? Pode ter quebrado no estado, toda uma coisa pequena que se resolve ali mesmo, manda buscar um mecânico. Vocês devem ter uma oficina especializada, não é? Sim, temos uma oficina onde temos todos os mecânicos, temos eletricista, né? E temos também empresas que fazem os serviços maiores. Certo. Que são licitados e fazem toda a manutenção dos nossos carros. Certo. Eu admiro muito, porque nesse caso do acidente que você falou, Edebrando, é evidentemente a perícia mostra que houve falha mecânica, houve falta de manutenção e esse é o maior problema, porque até o próprio Tribunal de Contas, até o Ministério Público faz, digamos assim, averiguações de tempo em tempo, né? Certo. Visita nossa garagem, visita nossos ônibus. Isso é, o Tribunal de Contas tem feito isso constantemente. Então, hoje nós temos a qualidade no transporte escolar, porque o Tribunal e o Ministério Público estão sempre alinhados conosco para cuidar da nossa frota, para que não aconteça. Nossos promotores, entendo muito bem e somos gratos também a todo o desempenho que eles têm, em perguntar, em poder, às vezes até solicitar um levantamento dos carros, como é que eles estão, uma pesquisa, como é que vai. Essa é a promotoria pública. E o TCE faz o que? O TCE também, ele está junto com tudo isso, né? Ele está buscando. A qualidade do jogo, a compra quando vai fazer, valores, né? É tudo alinhado, é tudo dentro do perfil normal da compra. Certo. Meu amigo José Ferreira, Ferreirinha, você fez aí um evento que marcou, e eu mesmo gostei muito, e a população não só de Carpinho, na região compareceu em massa para o primeiro e o segundo festival de literatura realizado ali no centro de, no parque de eventos, Jota Cânico. E nós fomos, nós fomos lá, eu e Paula, nós fomos a, inclusive, filmar. Porque, para colocar no blog da gente, falei com você, e na ocasião, eu estava falando a você, porque vocês fazem um palco da frente, para desfile de agremiações, de músicos ali, não no palco, lá na, no palco de eventos, no que chama o lugar do, das festas, também tem lá à noite, como eu fui ver uma apresentação de Marcial Mello, mas também tem cá que eu via, eu vi uma apresentação de uma orquestra sinfônica, não é bem sinfônica, mas era uma mistura, me parece, de feira, 40 pessoas. A propósito disso, eu ia falar nessa escola de música, tudo afiado, rapaz de 12, de 15, 18, 20 anos, eu fiquei maravilhado. Eu, um certo dia, eu passando ali, pela aquela, 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 aquela pênis da Secretaria da Educação, que fica ao lado da Prefeitura, vim lá, alguns rapazes com instrumentos na mão, está vendo isso? Não, aqui, está vendo um, aqui, uma espécie de escola de música. Existe isso ou você sabe disso? É, a Secretaria da Juventude começou um projeto, né, de música, né, e hoje também a educação, ele tem algumas unidades escolares, por exemplo, com aulas de frautas, né, aulas de música, incentivando a cultura, né, a música em si, para que a gente possa levar o aluno também, o conhecimento do aluno. E quando você fala no no festival literário, né, um projeto de uma magnitude fora do comum, né, o prefeito, o nosso prefeito, ele teve essa brilhante ideia de, de acolher o festival literário e que foi de uma magnitude fora do comum, né? distribuímos voucher para toda a rede, todos os alunos recebem voucher. Ah, quer dizer que a voucher é o valor que se dá. E foi um dia, foi, você falou sobre isso, que todos os alunos que compareceram receberam voucher para se tratar. Não só os alunos, como também todos os professores. Ah, sim. Alunos e professores foi concedido, a gestão concedeu voucher, para que eles pudessem comprar livros, né, para melhorar a literatura, a leitura, né, isso foi muito importante, é de uma magnitude fora do comum. Não tem a dúvida. Então, a gente fica feliz, né, estar na frente de um grande projeto e ver a população feliz, né, porque a leitura e a base de tudo, né. E o comparecimento, inclusive, de pessoas de cidades vizinhas, né. Da Mata Norte, a Mata Norte toda. Desde Recife, eu conheço. Você falou na orquestra, da orquestra que agora há pouco, foi aquela orquestra, a orquestra sinfônica da cidade de Feira Nova. É, é. O nosso amigo Glaudson, né, ele sempre está conosco também, ele atendendo os nossos pleitos e a brilhantou, né, como também o show, o Maceo Melo e o Santana também estão conosco. Agora, esse trabalho dessa, desse festival de literatura, que já, já foi o segundo ano, né, é, esse é um trabalho em conjunto com a secretaria de saúde, que eu vi lá, tudo, o pessoal da saúde lá atendendo, em conjunto com a secretaria de cultura, esses shows, esse, teve que ter uma participação disso aí, né. Com certeza. Na verdade, o festival literário, ele acontece no chão das trinta escolas. Aí, no final de tudo, a culminância é o festival literário da cidade. Deu pra entender? Então, o festival literário acontece em todas as unidades, unidades escolares. Os nossos profissionais da educação têm trabalhado exatamente esse festival dentro de cada unidade escolar. E a culminância, como eu disse, lá no grande, no grande momento lá. Na ocasião, eu até, eu fiz uma lembrança lá, para que o festival de literatura de Carpina, ela entrasse para a pauta, eh, de eventos, pela secretaria de educação, secretaria de cultura, mas isso teria que ser uma lei. Uma lei. Né, que o prefeito pudesse mandar para a Câmara dos Vereadores e aquele ter uma sequência, não só no governo dele, como outras gestões. Não pode parar, né? É, é porque eu acho que vão cobrar isso. É, é uma preocupação do nosso prefeito, né, e certamente ele vai transformar ele em lei, né? É. E vai dar tudo certo. É o desejo dele, na verdade. Coisa boa, porque na realidade. A gente vê, Deobrando, a integração de todos. É. Eu tava, inclusive, nesse último, tanto no primeiro agora, quanto no último, eu tava com a representação do governo do estado, né? E que tava sendo apresentado uma escola municipal. E então o governo, o o o representante, inclusive, da Udime, né? Chegou pra mim, Ferreira, secretário Ferreira, essa escola é particular? Aí eu olhei pra ele e ele disse, não, ele disse, é municipal. Ele disse, o que municipal? Então ficou encantado. Por quê? Porque os talentos que nós temos, como eu já falei anteriormente, dentro do município, os nossos professores, eles sabem, eles arregaçam uma manga e vai, vai trabalhar por uma adequação de qualidade, né? Por uma, por uma igualdade entre as pessoas, né? É muito importante você ter uma equipe, né? Uma equipe, eu tenho que arregaça a manga e vai a luta, né? Eu tenho que estar 24 horas comigo na educação. A Seduc, pra mim, é primordial, porque é a partir dali que a gente faz o direcionamento a todas as unidades escolas e alinhado com os gestores, com os coordenadores, com os professores e daí vem a gratidão aos porteiros, às merendeiras que fazem a comida de qualidade, as capacitações que estão acontecendo e vai acontecer. Recentemente, agora, estamos com um projeto, toda a questão de extintores de incêndio nas 30 unidades escolares, todas as nossas unidades têm extintores de incêndio, estamos capacitando através da defesa civil agora, essa semana, esse mês, o uso do extintor de incêndio, quer dizer, temos que levar informação às pessoas que estão dentro das unidades escolares, pra que eles possam conhecer de como funciona, de como, quer dizer, isso é muito importante. A questão da lei Luca, também, nós estamos a capacitação, capacitamos os cuidadores, os professores, a questão do engasgo, isso é algo fundamental dentro de uma creche. Então, hoje, a educação carpinense está de parabéns. Estamos olhando exatamente todo o entorno pra que a gente possa ter, não só uma educação de qualidade, mas um cuidado com nossas crianças. Você é daqueles gestores que, assim, de, como poderia dizer, três em três meses, se reúne com os seus diretores de colégio para uma troca de conversa, botar os pontos nos is. É verdade, a gente tem um momento na SIDUC, onde a gente se reúne, né, com os nossos gestores, pra que a gente possa alinhar todas as ações da educação, né. Então, a gente tem momentos, né, seja excepcional ou não, mas a gente tem regularmente momentos com os nossos diretores. É, porque isso é de importante. Não é só a conversa, você diretamente com o diretor ou a diretora, mas em conjunto, né. É, porque, Eduardo, a educação, ela funciona como o centro de tudo, né. A SIDUC é o centro de tudo da educação. É a partir da SIDUC, hoje nós temos quatro diretorias. Hoje eu não administro só a educação. Hoje eu tenho uma diretoria administrativa, hoje eu tenho uma diretoria pedagógica, hoje eu tenho uma diretoria de gestão e de projetos. São quatro pessoas que ficam comigo 24 horas, buscando informações pra ser transmitida à rede total. Então, é por isso que quando eu digo que a gente, nós não paramos, nós estamos em efetiva ação dentro da educação. Aliás, deixa eu lhe parabenizar também pela localização da Secretaria da Educação, que é no centro da cidade. Muito bom. estratégico, bom de estacionamento, grande, né. Eu digo, acho que é o prédio de secretaria mais bem localizado, essa Secretaria da Educação. Sempre tem um vigilante lá, seja de manhã, tarde, noite, tal, para nossas informações. E eu nunca lhe fiz uma visita, mas o farei assim que tiver o tempo. vai ser uma honra. É. Agora, me fale dos desfiles, 11 de setembro, 7 de setembro, um tempo acabou. O que é que você está pensando nesse? Então, esse ano nós teremos a Semana da Pátria, né. A gente começa do dia 2 até o dia 7, que termina no sábado, onde nós vamos ter... Do dia 2 ao dia 7. Do dia 2 a 7. Nós não vamos ter desfile no dia da Semana da Pátria. Nós vamos ter a concentração no achiamento da bandeira. Onde vamos ter a representação da sociedade civil, onde vamos ter a presença da rede estadual, da rede particular e em especial a rede municipal. Isso onde? Na frente da Prefeitura. Sim. Vamos nos concentrar na frente da Prefeitura, fazer o achiamento da bandeira. Do dia 2 até o dia 7. E vamos ter o grande desfile no dia 11 de setembro, né. Que é a Pátela, né. Aí está todo um trabalho, é toda uma dedicação que nós estamos contactando com as escolas das cidades, Ciclo Vizinha, da Mata Norte e até de outros estados que estão nos planejando, né. É verdade. E é aquele desfile... De organizações militares, né. Todos estão sendo convidados, né. Isso é muito importante, porque é a festa da família, a festa da cidade, né. É algo que faz a diferença, é o aniversário da nossa cidade. O Ferreira mudou-se um pouco do trajeto, não foi? É para tentar viabilizar, né. Cada vez melhor a logística. Eu vinha pela Rua dos Tamarindos, passava em frente da Prefeitura, pegava voltando e entrava nas praças ali até o Palanque. Agora, como é que é feito? Então, hoje a gente vai ser o mesmo roteiro do ano passado, né. A gente vem de lá, aqui em Pitulapa, né. Passa ali no Manão e entra na avenida e pega a praça toda até o Palanque lá na frente. Isso facilita mais. Facilita. Facilita muito. Porque termina muito tarde às vezes, né. E outra coisa, a gente tem uma preocupação de, por exemplo, desfira primeiro as creches, né. A educação infantil, né. Então, a gente precisa alinhar e ter rota de fuga. Para quê? Para que qualquer coisa... Termina no Palanque. A gente já tem uma rota de fuga. Então, é todo um trabalho, né, que a segurança, né, e queria também parabenizar a nossa Secretaria de Segurança, que tem feito um trabalho maravilhoso. Capitão Pires, né, Coronel Pires. Coronel Pires, inclusive, implementou a segurança dos ônibus quando chega de Recife. Ah, eu soube disso. Então, você tem ideia, os nossos alunos, eles chegam de Recife à noite, já tem uma viatura que conduz esse aluno até o bairro dele, com toda a segurança necessária. Ah, leva os estudantes do bairro, se for o bairro de Santo Antônio. Até o bairro. Aí, para depois retornar para a garagem. Aí fica voltando, né, dando suporte. E isso é um trabalho maravilhoso. Isso já é um trabalho do Coronel Pires, né. Coronel Pires tem feito um trabalho maravilhoso. Muito bem pensado, muito bem pensado. Então, Carpina está de parabéns. Eu digo que não é educação, é toda gestão. Todas as secretarias têm trabalhado, sabe, há obras, tem feito um trabalho maravilhoso, ação social. É algo que faz a gente agradecer a Deus. Sobretudo, né, o privilégio... E o dinamismo do prefeito também, né. Exatamente. O prefeito é aquele que está na frente de tudo, dando as suas opiniões, dando as orientações necessárias para que a gente possa fazer um grande trabalho. É, o Manuel Botafogo, eu considero ele um líder político. Um líder... Porque a pessoa vindo de onde veio, lá do engenho Canadá, foi cortador de cana, aterou fogo nos canaviais a pedido dos donos dos canaviais, é bom que você diga. E chegar onde chegou. Chegar onde chegou. Líder, porque o homem teve dois mandatos de prefeito em Lagoa do Carro, veio para a Arpina, vai completando o quarto mandato do prefeito, fez um filho deputado estadual e foi deputado estadual. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Se a legislação eleitoral permitisse que o Botafogo fosse candidato mais uma vez, ele seria eleito novamente. Ele seria eleito novamente. É um líder nato. Lá, eu trabalhei na Assembleia por quase 40 anos. Faltou meses para completar 40 anos. E quando você fala lá, eu falava em Botafogo lá, que eu agora estou aposentado. Qual é o segredo do Botafogo? Trabalho, meu irmão. Procurar aprender. Tem só o contrato que a gente passeia, secretários, gente competente, gente de valor, que ele ralha também com os secretários, mas ouve também os secretários. Então, aí já é o sucesso de Botafogo. Não estou fazendo campanha que ele não é candidato, mas admiro o trabalho dele e por ano ele quer que eu passe e eu puder comunicar. Eu disse que apenas tem um líder nato que se chama Botafogo, que eu não sei o que vai ser dele depois dessas eleições agora de 6 de outubro. Não sei se ele tem pretensões lá na frente de ser novamente deputado, não sei. Ou se é a irmã dele, eu não sei. Porque vai ser difícil Botafogo conviver com a ósseosidade do cargo, eu quero dizer, do gestor, né? Ele é muito atuante. Ele é aquele prefeito que logo cedo da manhã ele conhece a cidade de ponto a ponto. Visita as escolas. Ele sai de manhãzinho, né? Sai de manhã nas ruas vendo o que está errado, o que está errado. Já liga para cada um de nós, secretários. Olha, faça isso, faça assim, faça assim. Quer dizer, é como você falou, é algo nato dele, é coisa de Deus, na verdade, do prefeito, né? E é uma satisfação poder estar com ele, né? Fazer parte da equipe de gestão. Você se dá muito bem nessa questão da administração, né? Tudo é combinado. Tudo alinhado. Todos secretários são todos alinhados com o nosso prefeito. Bom, nós vamos ter eleições para prefeitos e vereadores e aí a gente não sabe o que está na cabeça do eleitor, quem é que ele vai pôr lá na prefeitura e nós temos aí quatro, cinco candidatos agora que apareceu mais uma candidata. Naturalmente, se não for o Aldinho Botafogo, que é o candidato do prefeito, será outro. E qual é o destino do secretário de educação do Carpina José Ferreira? Então, o futuro pertence a Deus, né? Ainda, mano, a gente, eu sempre acreditei a Deus a minha vida, né? Eu sou, como eu te falei anteriormente, eu sou professor de carreira do governo do Estado. Certo. E daí eu entrego a, na mão de Papai do Céu, né? Papai do Céu é que vai direcionar nosso espaço. Não está, ainda não está aposentado, ainda está nativo. Não, estou nativo, eu estou me aposentando da rede privada agora, né? Sei. E da rede estadual ainda falta alguns anos por conta da minha idade, mas com certeza não vou poder parar porque a educação está no meu sangue. Ah, é. É o que eu recebo. É como a gente falou, é sacerdote, né? É um sacerdote que não pode parar. E daí a gente só tem que agradecer a Deus esses momentos que ele tem dado de estarmos à frente de uma educação tão bonita, né? tão trabalhada, uma educação de qualidade e estamos fazendo a nossa parte. Com os seus obstáculos naturalmente, né? É. Porque nós temos obstáculos, né? É desafiador. É. Você sair de casa e voltar é um desafio. Você fazer qualquer atividade é outro desafio. Então, nós precisamos entender que há um curso normal de tempo em cada vida e Deus no controle de tudo, esse é o que é o mais importante. Certo. Mas a satisfação é muito grande mesmo, sabe? É. Você se dedica completamente, né? Você faz na sua segunda residência, né? É. Eu costumo dizer que eu vivo mais no gabinete de que em casa, né? Mas aí é o seguinte, ser capinense está à frente de uma educação que Deus tem abençoado, né? De uma gestão maravilhosa que Deus tem abençoado. Isso é um privilégio, né? Isso não vai me deixar em situações difíceis de, não, né? Eu sou simples, sou aquela pessoa que sempre fui do jeito que eu sou e continuar dizendo isso, né? Porque não é situações que vai fazer com que eu seja diferente. Mas a satisfação e a gratidão ao nosso prefeito por tudo que ele fez, pela cidade, pela minha pessoa, pela minha família, pela família de Carpinense, isso sim vai ficar na história, vai ficar no legado, vai ficar em tudo. Isso é muito importante agradecer. Eu conversei aqui, meus amigos, com o secretário de educação de Carpina, José Ferreira, a gente pode chamar como amigo mais próximo de Ferreirinha, essa pessoa simples, tão simples que até para dar bom dia, ele faz como antigamente, com reverência, bom dia. E uma pessoa de uma leveza de espírito enorme, sabe? Uma pessoa que você chega na secretaria de educação, vai ser recebido, não é pelo porteiro, nem pela secretaria, não, ele manda entrar, vem tomar um café, o que é que precisa, o que é que está faltando. É assim que eu conheço Ferreirinha de longos anos e sei do seu trabalho, da sua dedicação à frente desta secretaria, que era uma das mais importantes, porque tudo começa na educação, no lar, na escola, tudo vem, se você tiver uma boa educação no lar e na escola tiver tudo isso também, você vai ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. Porque a gente vê algumas escolas, principalmente na periferia do Grande Recife, que, meu Deus do céu, eu tenho uma uma sobrinha que ela foi diretora e ela só voltou a apanhar, ela não apanhou, porque era uma mulher de coragem, guerreira, trabalhadora e enfrentadora de parada dura. Mas era de chegar assim e se o cara, porque agora a educação também está muito frouxa. Com o governo Lula, ela frouxou isso, quer dizer, o pai da criança, se a criança chegar em casa reclamando que a professora ou a diretora fez uma certa advertência com mais veemência, ele traz o pai ou a mãe para me brigar e ela enfrentou muito disso. Graças a Deus isso aqui não acontece, tá, Freire? Por quê? Porque o quadro de professores trata os seus alunos como filhos e isso é muito importante ser tratado com carinho, porque meu avô já dizia que um gesto de ternura agrada até um carvalho bravo. E aí se é com gente, se é com animal, é com tudo. Então, meu caro José Ferreira Ferreirinho, eu tive muita satisfação de recebê-lo nesse programa, agradecer a sua volta aqui, a sua presença aqui e dizer, diga lá o prefeito, para não esquecer dessa lei da cultura da, como é que chama? O festival literário. O festival literário. Porque aquilo, ficando como lei, os outros gestores terão que realizar e aquilo é uma beleza. Para Carpino, você vai ver lá dois blocos líricos despilando o flor do Tamarindo e o Flor da Lira, Lira de Carpino despilando para apresentar-se aquela montadão que estava ali. Eu achei uma maravilha. A escola que veio de Feira Nova com seus meninos, com seus garotos, fazendo aquela apresentação maravilhosa, com dois locutores bons, uma moça e outro rapaz. Maravilhoso, para um show de Marcial Melo, eu fui para o seu amigo de Marcial Melo há muito tempo, eu digo, eu vou lá. E fui na noite dele e estava lá lotado. Maravilha. Então, aquilo tem que acontecer, seja numa gestão do prefeito do Botafogo ou de outros companheiros que são candidatos, não esquecer da Feira Literária. De modo, meu caro Ferreirinho, muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa. Fico muito feliz e desejo uma boa sorte para você. E quem sabe a gente se encontra por aí, em outra conversa. Com certeza. Um abraço, irmão. Prazer todo nosso. Eu levo um abraço à dona Ângela Cristina, né? E aos seus filhos também. Três engenheiros. Três engenheiros. Três engenheiros. Que maravilha. Um abraço, amigo. A gente volta daqui a pouco com outra sequência no programa aí do Nebrando Marcos. Tchau. 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 Tchau.